Um Boeing 737-800 da Ukrainian International Airlines despenhou-se no Irão pouco depois da descolagem do aeroporto de Teherão. O avião levava 176 pessoas a bordo, incluindo nove tripulantes, e dirigia-se para a capital ucraniana, Kiev. Segundo a televisão iraniana que cita o crescente vermelho, não há sobreviventes do desastre. A mesma estação de televisão diz que o acidente terá sido causado por uma falha mecânica. O Ministério Iraniano dos Transportes fala de um incêndio num dos motores que terá levado o piloto a perder o controlo. O acidente não tem aparentemente nada a ver com a escalada de tensão militar entre o Irão e os Estados Unidos, mas o clima de conflito e as sanções norte-americanas podem atrapalhar a intervenção da Boeing nas investigações às causas do desastre. Este é um modelo anterior ao 737 MAX, impedido de voar há dez meses depois de dois acidentes mortais.